Filho do Santo de Deus, meu Deus, vem cá, Jorge, aleluia, aleluia, tu agora é que ele tá na casa, tu agora é que ele tá aqui nessa noite, aleluia, 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 aleluia É difícil, né? Nunca é fácil para aquele que tem chamado O chamado que tem aqui é grande É por isso que tudo isso Às vezes falta na tua vida Por isso que tudo isso você sente na tua vida Porque o chamado ele é grande O que ele quis tem na tua vida Tu não faz ideia E o inimigo ele não quer que você chegue O inimigo ele não quer que você alcança O teu objetivo Pode ficar tranquilo Deus ele é o Deus que entra com paz Deus ele é o Deus que entra com alegria Deus ele é o Deus que visita no quarto Para a vaga Deus ele é o Deus que visita Quando ninguém te vê Ele manda te dizer nessa noite Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Ele me chamar nessa noite Mesmo não precisando dele Ele te quer nessa noite Porque a obra Ela não pode atrasar A obra não pode parar Nessa noite Nessa noite Eu sou inânimo Aleluia e surpresa do teu coração Aleluia Aleluia Eu vou orar pela tua vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Espírito Santo Aleluia 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 Amém. 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 Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, Ele merece toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. É pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Porque enquanto uma alma volta pros caminhos do Senhor, o céu se alegra. O céu faz festa. Amém. Amém. Estou em uma cidade Por uma alma Mas antes de orarmos pela vida dele nessa noite Eu quero perguntar Se tem mais alguém aqui nessa noite Quem quer vir pra Jesus Você que não aceitou esse Jesus ainda Eu te convido a vir aqui na frente Mas eu já sei que é Jesus Eu sou tão afastado Que é uma nova história hoje Eu te convido a vir aqui na frente Mais alguém nessa noite Abaixa a mão Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus é fiel Aleluia A oportunidade agora irmão O que Deus quer fazer é hoje Não é amanhã Amanhã ninguém sabe Se vamos acordar Não sabemos como vai ser o caminho da volta E o que Deus quer é hoje Enquanto eu louvo Jesus vai tocar no teu coração Se você não vir A você e Deus Louve comigo Meu amigo Se tu tenta escolha E não pode E o que Deus quer aceitar Amanhã pode ser muito tarde O que Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo tem uma nova história Aleluia Aleluia Tem mais alguém nessa noite Eu não vou insistir Aí é você e Deus Glória a Deus Eu conto um Tem mais alguém nessa noite Eu conto dois Mais alguém nessa noite Que Deus abençoe a vida de todos vocês Aleluia Pastor Presbídeas Vamos restaurando Pastor Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Temos duas malmas aceitando E uma voltando Que festa nos servam Glória a Deus Glória a Deus É como foi falado no começo do culto Glória a Deus Quem faz é Deus Quem ordena o culto é Deus Glória a Deus Aleluia Diz assim com ele Senhor Jesus Nesta noite Eu te aceito Eu te aceito Como minha única É suficiente Salvador Jesus Cristo Escreve meu nome No livro da vida E me ajuda A vencer Nesta vida Aplausos Aleluia Aplausos Aleluia Aleluia Aplausos Senhor Jesus Nesta noite Eu te aceito Como meu único E suficiente Salvador Jesus Cristo Escreve meu nome No livro No livro da vida Me ajude No caminho Da minha vida Contigo Aleluia E aqui E aqui nosso irmão Que vai estar voltando Para Jesus Os céus estão em festa Enquanto a festa Aqui A festa No céu Porque o que é ligado Na terra É ligado No céu O que é ligado No céu É ligado Na terra Então quando estamos Em festa Aqui Os céus estão em festa Pela vida Dos irmãos E você nessa noite Pode adorar Pode agradecer a Deus Porque nessa noite O céu se alegra E enquanto o céu se alegra Temos que se alegrar Pela vida dos irmãos Porque temos que andar Em comunhão com o outro Enquanto andamos Em comunhão com o outro Deus se alega Pela nossas vidas Amém? Glória a Jesus Pastor 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 Glória a Jesus A igreja estende as mãos Sobre a Deus Eterno Pai E o Espírito Santo De Deus Neste momento Meu Pai Eu estou aqui Meu Pai Estas três almas Jesus Duas Meu Pai Aceitando o Senhor Meu Pai Como teu único O suficiente Salador Meu Pai E uma Jesus Voltando Para os teus caminhos Eu te peço Senhor Jesus Neste momento Meu Pai Espírito Santo Eu te peço Senhor Jesus Meu Deus Guarda eles Cuida deles Meu Pai Ajuda eles Meu Pai Nesta caminhada Ajuda eles Meu Pai Espírito Santo Nesta nova trajetória Meu Pai Na vida deles Espírito Santo Esmerge com eles Meu Pai Vai mudar o coração Na mente Jesus Que eles Que eles venham Meu Pai Ser pessoas Novas Jesus Renovadas Meu Pai Espírito Santo Eu te peço Meu Pai Nesta noite Abençoa Meu Pai A vida deles Meu Pai Que eles venham Ser homens Novos Jesus Diante de ti Jesus Ajuda eles Ajuda eles Meu Pai Na caminhada Contigo Porque eu sei Que o Senhor Tem É algo grande É algo novo Jesus E eu te peço Nesta noite Abençoa eles Nesta noite Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Jesus Abençoa 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 Nesta noite Quem puder Nesta noite Venha abraçar eles Venha abraçar eles Nesta noite Você que puder Vai lá dar um abraço Nos irmãos Nesta noite Cadê os jovens Cadê a igreja Abraça eles Nesta noite Aleluia Jesus Aleluia Jesus Espírito Santo Aleluia Jesus Deus está na casa Irmão Aleluia Aleluia Jesus Espírito Santo Adorado E glorificado É Tua presença Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Espírito De Deus Deus É maravilhoso Aleluia